Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje, dia 31 de janeiro à noite, a gente deve estar recebendo a nova skin da V. A skin do Clube Fortnite de fevereiro. E um detalhe, segundo uma informação do Sexy Nutella, pelas observações que ele fez, o clube funciona da seguinte forma. Se você comprar o Clube Fortnite entre os dias 16 de fevereiro e 28 de fevereiro, você deve estar recebendo com ele o pack de fevereiro, no caso a skin da V, o pack de março, mais mil V-Bucks e, além disso, o passe de batalha da temporada 6. Ele informa que não tem certeza se é dessa maneira que vai funcionar o Clube Fortnite, considerando a vinda de um novo passe de batalha junto. Mas, em geral, quem compra o Clube Fortnite no meio do mês, geralmente recebe o Clube atual e mais o anterior. Da mesma forma que quem cancela o Clube em um determinado período de tempo, recebe ainda a nova skin do mês seguinte. A Epic Games ainda não deu datas específicas sobre como funciona isso aí do Clube, então, possivelmente, quem cancelou o Clube Fortnite do mês de janeiro, possivelmente deve estar recebendo a skin da V também. A gente não sabe quando funciona isso, pra qual data específica você tem que ter cancelado o Clube, mas, se você cancelou o Clube Fortnite e, ainda assim, recebeu a skin da V, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo pra mim que você recebeu a skin dela. Lembrando que isso já vem acontecendo desde o primeiro Clube Fortnite, no qual os jogadores cancelam o Clube e, ainda assim, no mês seguinte recebem a nova skin, sem que a anterior ou a nova que eles receberam mesmo sem pagar seja removido dos seus inventários, o que é uma boa notícia. Então, pra todos ansiosos pra receber a nova skin da V, hoje, a partir das 9 horas da noite, pelo que a gente sabe, é quando a Epic Games vai começar a enviar essa skin pra todos os jogadores. Basta você abrir o seu jogo, depois das 9, e você vai receber ela em algum horário a partir disso. E falando em novas skins, a gente realmente recebeu, no dia de ontem, a skin do G.I. Joe, o Snake Eyes. Realmente, como o dono de Mustard falou, existia mesmo um crossover ali, um easter egg, atrás da imagem dele em uma das transmissões que ele fez. E, como vocês sabem, G.I. Joe são bonecos de ação, e já foi liberado um boneco de ação aí, desse crossover do Fortnite, como o G.I. Joe. Ele custa R$39,99 e tá sendo vendido na pré-venda. E o mais legal é que ele vem aí com uma série de armas de dentro do jogo. Desempuxador, SMG, granada, granadas de gelo, de dança, e até mesmo lança-granada. Se é um easter egg aí, que o lança-granada vai tá voltando, ou também as desempuxadoras, a gente não sabe. Mas esse daí é um set que vem junto com o boneco de ação do G.I. Joe. Agora, o que realmente faltou aí, na minha opinião, pré-skin do Snake Eyes, foi um vídeo, um teaser, mostrando a gente Jones indo recrutar ele lá na realidade do G.I. Joe. Possivelmente, a gente deve estar recebendo, com a próxima atualização, dois novos caçadores. Pelo menos esse é o padrão que a Epic Games tem seguido. Acontece uma atualização, e o agente Jones recruta mais dois caçadores pra realidade do Battle Royale. Bom, falando em próxima atualização, o que vem pela frente é a atualização da versão 15.30. Ela ainda não tem uma data específica dentro dos arquivos do jogo, mas deve estar acontecendo nessa próxima terça ou quarta-feira. Mesmo porque a gente ainda não tem os desafios da última semana do passe de batalha disponíveis, os desafios da semana 10. Lembrando que, depois que o último desafio da semana 10 é liberado, a gente tem mais um mês e alguns dias de temporada 5 do capítulo 2. E isso traz pra gente aí um total de que a temporada 5 do capítulo 2 é a terceira temporada mais longa do jogo. A primeira temporada do capítulo 2 teve um total de 128 dias de duração, sendo a temporada mais longa do jogo. Quem jogava lá no início desse capítulo lembra, o jogo realmente tinha ficado muito chato. Mas muito chato, parado, não tinha atualização, não tinha novidade, não teve nem evento ao vivo, foi algo realmente bem preocupante. Então a gente teve a temporada 2 do capítulo 2. Essa temporada também foi bastante longa, teve 118 dias, 10 dias a menos da temporada 1, mas ainda assim ela foi um pouquinho mais movimentada, tiveram algumas novidades acontecendo. Depois disso, a gente teve a terceira temporada com 70 dias de duração, o que foi realmente muito bom. A gente teve então a temporada 4, no caso a temporada anterior, com 96 dias de duração. Foi um tamanho legal de temporada, a gente teve evento ao vivo, várias mudanças no mapa, realmente foi algo que não deixou o jogo parado e super chato. E agora essa temporada 5 do capítulo 2, a temporada atual do jogo, que teve seu lançamento no dia 2 de dezembro, vai ter, se ela terminar no dia 15 de março, como é programado pelos arquivos do jogo, e assim como a data mostrada lá no passe de batalha, 103 dias de duração, fazendo dela a terceira temporada mais longa do jogo. E agora vem a questão, se a Epic Games não colocar nenhum tipo de prorrogação, ou adiar o lançamento da nova temporada 6 do capítulo 2. Lembrando que a gente pode não estar recebendo uma temporada 6 do capítulo 2, mas sim a temporada 1 do capítulo 3, e isso segundo uma teoria do Cypher. Se você quiser conferir, link aqui em cima da tela. E agora a questão que fica é, depois dessa última semana 10 do passe de batalha que a gente recebe na quinta-feira, a gente vai ter mais um mês de temporada. A gente já tem os estilos extras para as skins do passe de batalha, ou seja, se a Epic Games colocar desafios de prorrogação. As premiações delas geralmente são estilos extras do passe, e a gente já sabe quais são. Então, possivelmente a Epic Games tem que planejar aí algum tipo de história legal acontecendo nesse tempo. Mudanças no mapa com as transformações do ponto zero, e principalmente, solucionando aí a trama de qual é o real interesse do agente de Ones na ilha, se os personagens vão descobrir, e se ele vai chamar a atenção dos set. Lembrando que, no início dessa temporada, ele foi ordenado a não chamar a atenção dos set. Considerando que essa temporada, na verdade, aconteça no passado em relação ao capítulo 1, e se você quiser saber do que eu tô falando, confere o link aqui em cima da tela, talvez a gente vá ver a entrada, no caso a introdução da história dos set. Quem são eles, de onde vieram, e por que um deles, no caso o visitante, foi parar no meio de um meteoro, numa cápsula lá no capítulo 1, que poderia ser o futuro, o avanço depois agora do capítulo 2. Bom, de qualquer forma, essas informações aí devem estar sendo respondidas pra gente, afinal, tempo a gente tem. Vão ser aí uns 40, 50 dias extras, além do final do passe de batalha, então, vamos ver o que a Epic Games guardou pra gente. O que a gente espera é que exista sim um evento ao vivo nessa temporada, e que não fique uma história parada, como nas últimas temporadas muito prolongadas. Bom, mas de qualquer forma, falando em nova temporada, um concept muito bacana mostra pra gente como seria a possibilidade da Epic Games dar três reembolsos pra você a cada temporada, ou seja, a cada passe de batalha, e não pela vida. Por exemplo, assim como todos, eu tenho três reembolsos que eu já gastei pela vida toda, ou seja, agora eu não posso mais reembolsar nenhuma skin que eu compro, mesmo que tenha sido uma compra acidental. Tá certo que a Epic Games implementou sim, aquela função de compra acidental, pra você devolver a compra logo em seguida, mas ainda assim, às vezes você compra uma skin, usa por uns dias, e depois sim você percebe que queria devolver ela. Você não vai poder sem reembolsos extras. A menos que a Epic Games passasse a conceder, dentro do passe de batalha, em um dos níveis mais avançados lá do passe, três reembolsos por temporada. E isso com certeza ajudaria bastante, a Epic Games não ia perder dinheiro, afinal mesmo que a gente devolvesse a skin, a gente ia estar usando esses V-Bucks no futuro de qualquer forma. E é claro, esses reembolsos aí do concept, não seriam acumulativos, eles serviriam pra temporada, e depois que a temporada fosse encerrada, eles seriam expirados. Então na próxima temporada, três novos reembolsos seriam liberados pra você. Com certeza uma ideia legal, se você curte essa ideia aí do concept, deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo pra mim o que você achou. E uma última curiosidade também, pra finalizar esse vídeo, hoje, há três anos atrás, a Epic Games tinha inserido dentro do jogo, uma nova arma chamada Minigun. Muitos de vocês conhecem ela do modo criativo, mas logo que ela foi iniciada, que ela foi lançada, no caso lá no capítulo 1, ela não superaquecia. Ou seja, esse tempo que você tem que aguardar pra poder atirar novamente com arma, depois dela superaquecer, não existia. A única coisa que você precisava ter, era muita munição de SMG no seu inventário, e uma Minigun. Com isso você podia atirar infinitamente. Então o que acontecia? Se você precisasse spamar um ponto, bastava que você atirasse naquela direção, e as outras pessoas do seu time dropassem as munições de SMG do seu lado. Você literalmente atirava infinitamente sem parar. Era bastante apelativo, mas ainda assim bastante divertido, porque você juntava aí 3 mil munições de SMG, por exemplo, e disparava tudo aquilo sem parar em poucos segundos. Mas de qualquer forma então, hoje a Minigun faz 3 anos de aniversário dentro do jogo. Não dentro, disponível, né? Mas que ela existe lá pra gente. Bom, essas daí então foram todas as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, e principalmente, se você fez o cancelamento do seu clube Fortnite, comenta agora aqui embaixo pra mim, quando você cancelou o seu clube Fortnite. E depois das 9 da noite, possivelmente até meio dia de amanhã, todos os jogadores que deveriam receber a skin da V, já vão ter recebido. Volta aqui e comenta pra mim, dizendo se você recebeu a skin dela ou não, tá bem? Isso daí aconteceu com a skin do Arqueiro Verde no clube anterior. Quem cancelou o clube lá da skin da Galáxia, o primeiro clube de dezembro, recebeu normalmente a skin do Arqueiro. Possivelmente isso também vai acontecer com a skin da V. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido, e até a próxima!